Música Boa noite a todos Eu estava aqui lembrando da época que a gente fazia essas peças aqui da juventude E eu, Caio, eu fiquei encantado com a interpretação, foi fantástica, né? Um destudo, destudo do quanto Deus é misericordioso Porque eu estava vendo a cena ali e fiquei imaginando Em outros cantos seria, sai Satanás, sai daqui E o interessante é, Deus assistindo em todos os níveis O socorro que o amor infinito de Deus no nosso coração alcança A qualquer um de nós, por mais que a gente esteja equivocado Por mais que a gente esteja errado E antes, quando eu estava lá atrás e estava vendo a nossa irmã Que fez o papel da obsessora Que depois daqui a gente vai mandar ela para a Globo Eu estava dizendo a ela, esse papel é um papel que todos nós já fizemos no passado Então a gente tem dentro de nós um certo know-how de fazer o papel da obsessora Porque a gente já andou aí se equivocando Achando que a justiça divina tinha que ser feita por nossas mãos Que nós é que temos que cobrar E é toda a drama, todo o drama humano Toda a dificuldade humana Ela está nas nossas incompetências, nas relações familiares Tudo A guerra é o resultado de um conjunto de famílias desfeitas Que gera uma nação incompetente E que vê na outra o inimigo a ser atacado É assim que funciona Você admira uma sociedade como a americana Eles são muito admiráveis Eles construíram algo fantástico Qualquer oportunidade que a gente tem de lá percebe isso Mas eles estão longe de ter famílias como nós temos A unidade que nós temos O carinho que nós temos E o afeto que nós temos A maior contribuição que nós vamos dar ao mundo É a contribuição do respeito Isso não significa dizer que nós não somos um país cheio de dificuldades e de deficiências Mas nós temos muito para ensinar E esse aprendizado se dá sobretudo Quando nós entendemos a família como um laboratório E como um lugar de esperança A gente viu aqui nessa pequena esquete O ciclo Em que aquele que foi abortado volta como neto Para ser compensado e amado Porque aí a avó mima demais Aí já ama para compensar, estraga E o papel que cada um ocupa na economia familiar Fiquei imaginando Como é que eu posso falar dessa temática hoje Eu já imaginei assim, o papel que cada um de nós ocupa Nós ora somos pais, ora somos filhos, ora somos maridos Aí você também é esposa Então você tem um conjunto de papéis E a gente fica sempre se perguntando Por que das dificuldades? Tem um discurso muito famoso do presidente John Kennedy Em que ele tem uma parte desse discurso Ela até hoje é traduzida E é muito famosa Porque era um momento complicado Em que as pessoas estavam cobrando dos Estados Unidos enquanto nação Como a gente cobra hoje do Brasil enquanto nação A gente cobra segurança pública A gente cobra melhor educação A gente cobra Uma estrutura de sociedade melhor A gente cobra mais saúde E aí naquele momento Em que eles estavam passando por aquela cobrança Que hoje a gente faz no Brasil O presidente Kennedy Num discurso célebre Disse assim Não se pergunte o que você pode fazer Pelo seu país O que o seu país pode fazer por você Mas pergunte o que é que você pode fazer pelo seu país Se a gente fosse pegar essa mesma ideia E trazer para a família A gente veria a mesma problemática A queixa que as pessoas têm De não se sentirem amadas De não se sentirem queridas De dizer que a mãe não dá atenção Que o pai não dá atenção Que o marido não é bom Que o filho não presta E sempre a gente percebe Nas pessoas No ambiente familiar A ideia de que eu queria que fizessem por mim Eu queria que me dessem atenção Eu queria que gostassem de mim Eu queria que me amassem E aí essa pergunta É sempre uma pergunta infantil Porque a gente está sempre atribuindo Ao outro da família A culpa por nossa infelicidade A gente está sempre querendo Que os outros façam alguma coisa Para só depois a gente fazer E a gente poderia então Mudar essa perspectiva Fazendo uma pergunta Relacionada ao discurso de Kennedy com a família Não pergunte o que é que a família Tem que fazer por você Pergunte o que você pode E o que você tem feito Por sua família Porque é sempre muito fácil Encontrar acusadores Culpados É sempre cômodo Inclusive Quantas pessoas não acontecem Não melhoram de vida Porque sempre tem alguém Para culpar Um pai que não amou Um pai alcoólatra Uma mãe que não educou Como deveria Sempre culpando os outros Por ineficiências Que já são nossas E é interessante que Quanto mais você não goste De alguém da sua família Mais você fica completamente Igual a essa pessoa É impressionante Porque vem uma coisa Que irrita muito meus pacientes É depois de um ano de terapia A pessoa se queixando De uma mãe De um pai E eu dizia assim Mas como você é uma cópia Dessa pessoa Eu vejo a hora o paciente Nunca mais voltar Porque é pior Do que chamar O pior palavrão Dizer que aquela pessoa Que na perspectiva dela É a causadora De sua infelicidade Você se tornou igual a ela E por que isso acontece? Para que a gente Possa resolver O que é reencarnar? O que é voltar Ao cenário da terra? São oportunidades repetidas Que Deus nos dá Para que a gente possa Resolver aquilo Que não foi resolvido Então aquela ideia de Esse negócio aqui Na minha família Eu vou deixar para a próxima A gente já deixou Nas próximas A gente já nasceu Porque já deixou Nas outras E não vamos esquecer Que tem coisas Que a gente ainda Tem que resolver Nas outras Porque a misericórdia divina É assim Às vezes a gente Vem numa encarnação Faz tanta coisa errada Que bota 10, 20, 30 Para ir pagando Ou vocês acham Que uma pessoa Por exemplo Que torturou Que matou Que violentou Que estuprou Na outra encarnação Ela apaga tudo de uma vez Ela não suportaria Aliás Elias No Velho Testamento O profeta Elias Já dizia Não fosse as misericórdias De Deus Que se renovam Todos os dias E se fosse Se cobrar sobre nós Exatamente o que devemos Seríamos destruídos E consumidos Pelo fogo Mas Deus é misericordioso A gente erra muito E aí ele parcela Veja o encantamento Que as pessoas Têm Quando elas vão Comprar uma TV Bem grande Em 24 prestações Você não pode Comprar a vista E não tem paciência De esperar Porque quando você For comprar Daqui a dois anos Quando você juntou Aquele modelo Nem existe mais Aí você vai Numa loja E eles vão Ter um lucro Em cima disso Mas eles deixam Você pegar a TV Para casa Se a gente se alega Com uma coisinha Besta dessa Imagina o que é A misericórdia De Deus Nos permitindo Voltar ao cenário Terrestre Para reconfigurar As relações Para construir Novos papéis Na leitura Que Roberta fez Ela fez uma leitura Em que Uma das mensagens Iniciais Era a ideia De pessoas Que tem um papel De santos Nos ambientes Que frequentam E em casa São déspotas Isso também acontece Você chega lá fora Todo mundo é muito amável É muito fácil Nos chamarmos aqui De irmãos À noite Na quinta-feira É uma convivência De uma hora e meia Dá para chamar de irmão Morou junto O negócio já complica As doçuras Vão se perdendo E quando a gente percebe As famílias Que não têm dificuldade Os casamentos Que não têm dificuldade Que geralmente Terminam gerando Uma dificuldade Na família toda A gente vai percebendo Que é A incapacidade De cultivar Pequenos gestos De doçura Você veja Por exemplo A incapacidade Que nós Homens Esqueçam Que quem está falando É um Temos De entender A alma feminina Às vezes Assim Você pensa Que ela quer Que você volte De uma viagem Com um Colá da Vivare Que uma vez Eu parei No shopping Recife Para ver a prestação De um colá E era bem baratinho Era 12 Prestação De 78 mil reais Eu disse Vai desencarnar E nunca Vai levar Um bicho Dentro Para casa Mas aí você Imagina que é isso E aí se você Pensar assim Que é uma coisa Muito mais simples De você ligar E dizer Eu estou vendo Aqui o maio Você não está comigo Não é a mesma coisa Pronto Ela fica o dia Todo sorrindo Porque o que significa Isso Que você Pensa na pessoa Mesmo na ausência Que ela Faz falta Mesmo na ausência São gestos Tão pequenos De você perguntar Como é que foi O seu dia E a gente vai Se tornando indiferente Vai achando que não Aquela pessoa Que quando a gente Namorava Conversava até as 4 da manhã No telefone É assunto Que não acaba mais É impressionante E depois Você não consegue Trocar duas palavras Enquanto janta O que se perdeu Aquele Aquele amigo Aquela amiga Que depois virou namorado Deixou de existir O que se perdeu Nesse processo Quais foram os ressentimentos Tem pessoas Que tem um amor imenso Mas foi deixando escombros Na relação E caindo por cima Desse amor E aí não sai do casamento Chega pra mim Por que eu não consigo sair Porque tem amor ainda Não, eu acho que é Dependência financeira Não, é não Porque quando a gente Está sofrendo A gente prefere Morar debaixo Da única ponto Que tem em Campinas Só tem uma Do que Do que ficar com a pessoa Que a gente está infeliz É porque tem sentimento Lá dentro Que a gente foi deixando Os escombros Virem Cobrindo Aquelas relações Maridos e mulheres Que podem ter uma vida Perfeitamente tranquila Mas que vão Minando A vida Um do outro E que poderiam parar Naquela infantilidade E esperar Que ela agrade você Que você agrade ela E você toma a iniciativa Porque Jesus Ele diz coisas muito inteligentes Quando ele diz assim Eu não vim para ser servido Eu vim para servir Ele diz bem assim Ó A posição Daquele que me segue Não é uma posição De espectador De expectativas A posição Daquele que me segue É a posição De alguém que age Independente do outro Reconhecer Ou retribuir Porque finalmente tem isso Quando a gente resolve agir Depois de um casamento Ou de uma vida De três, quatro anos De dificuldade Toma um passozinho E quer que o outro Perdoe Expectativas fantásticas Ou então Só resolve agir Se o outro agir E fica lá Dois meninos Birrentos Um de um lado O outro do outro Esperando que o outro Aja Desencarna Sem ter se amado Sem poder ter usufruído De uma relação leve Ah, mas aí tem a questão Do desejo O desejo acabou Tem que acabar a criatura Tem prazo de validar tudo Inclusive o corpo E as outras coisas Por que que acabou? Acabou mesmo o desejo? Ou você desinvestiu na pessoa? Deixou de observar De cuidar E ficou observando os outros Por que que num dos dez mandamentos Está lá Não desejais a mulher do próximo? Era uma coisa bem simples Toda vez Que eu estou numa relação E começa a focar Uma outra pessoa Naturalmente Eu vou desinvestindo O meu desejo Dessa pessoa Para aquela outra Mesmo que aquela Não me queira Por isso que Jesus Vai dizer assim Até em pensamento Você está pecando No sentido que ele vai Lhe condenar Por isso é Você está sendo idiota Porque você está tendo Uma coisa que você construiu Um lar que você Lançou bases Lançou âncora Para suportar As marés da vida Aí você começa a olhar Para o barquinho Que está passando Não perca tempo Nem em olhar Porque quando você olha Você já desviou o foco Da sua vida afetiva Naturalmente Você começa a desejar Aquela pessoa E Deixa de desejar Aquela que está com você Isso acontece Com qualquer pessoa Por isso que no Pai Nosso Jesus pede Para que a gente Possa peça a Deus Não me deixeis cair Em tentação Me ajuda Às vezes Não, eu vou lá Eu consigo Ah não, criatura Não consegue não Se conseguisse A gente não consegue ainda A gente tem que procurar Manter a mente saudável Aí apareceu uma pessoa No meu trabalho E começou a A brincar E dar umas cantadas Aí você vai deixando A coisa Porque tem a questão Dos egos masculinos Ele se sente Às vezes é um cara De 50, 40 anos Aí acha que Não, está vendo Eu ainda provoco Provoca nada Às vezes o que você provoca É o seguinte Você já tem estabilidade financeira A menina tem 22 Ela se provoca Pela sua corda bancária Acorda Agora aquela pessoa Que começou com você Lá embaixo Quando você não tinha nada Ela sim Ela você provocou Como mulher As outras de agora Elas estão interessadas No que você pode oferecer Mas não é como um homem Mais não Acorda Tanta vaidade Aí destrói uma relação Destrói uma relação É um strike afetivo Filhos magoados Esposa magoada Família desfeita Vai com relação Com a menina novinha Essas bem clássicas Não dá muito tempo Para vir o troco Eu fico até esperando Porque depois O que você vê É que Aquela mulher E isso é muito claro Ela descobriu uma coisa Ela consegue viver sem você Mas você descobre Uma coisa difícil Para o homem A gente não consegue Viver sem uma mulher A gente é muito frágil A gente só é forte Fisicamente No época do mundo Em que a força física Determinava o poder A gente mandava Agora esqueçam Acabou Vamos abrir o conceito Dos direitos dos homens Estamos sem moral nenhuma Não é mais momento De força física É de parceria Ai vai lá Estou na crise Não eu vou fazer Uma tatuagem Vou para a academia Estou com 50 anos Eu tenho que voltar Me sentir com 20 Será que Não é o momento De outras construções Não Sabe o que é É porque Quando eu era jovem Eu tive que trabalhar muito Eu ralei muito E eu não tive condição E agora Poxa vida Eu estou com uma vida financeira Ótima Mas eu estou casado Como se fosse uma tragédia Tanta gente Querendo casar nesse mundo A criatura reclamando Uma vez chegou um para mim E fez assim Não porque veja Eu tive que estudar Eu tive que ralar Para poder vencer na vida Ai eu fiz Por que tu está me falando assim Como se fosse um problema isso Não é não Não Você fez uma escolha Você era pobre Ai você Ou estudava Ou era marginal Ou era vagabundo Você escolheu a melhor coisa Seus amigos Que escolheram não estudar Como é que estão Tudo ferrado Então pronto Você fez uma escolha A culpa não foi da sua esposa não Você escolheu Antes dela chegar na sua vida Aliás E quando ela chegou E tem mais um detalhe A gente sabe muito bem disso Quando chega melhora Porque orienta E aí você começa A construir um lar E depois vem uma crise E você quer ver a adolescência Que não pôde ter Na época errada E vem a tragédia E desfaz um lar Que infantilidade Por outro lado Porque também Os homens não são os únicos Errados nessas histórias A gente sabe que as mulheres Também se equivocam Uma disputa Toda essa discussão Do feminino Terminou ganhando Uma conotação Lamentavelmente equivocada Não, eu também Tenho direito a voz E tem, claro Mas aí começou a achar-se Que a doçura da mulher Era falta de personalidade Quando na verdade A doçura da mulher É a arma que a mulher utiliza Para dominar o casamento Deixando o homem pensar Aquele que manda Desse jeito Vai ser assim Claro, meu amor Vai do jeito que você quiser De noite Meu amor O que você acha que Você não acha que seria melhor É, né, meu amor Melhor assim, né Pronto Do jeito que você quiser O cara faz Ainda mais se você pedir Naquele momento Entendeu? Mas que infantilidade Aí vai para a briga Por que que não funciona? Porque o homem tem um ego Um ego de competição Se você chega e desafia Mesmo que você esteja certo O ego masculino Ele vai Para o embate E aí Não, eu tenho personalidade Não é isso Personalidade Isso é falta de Inteligência De gerenciamento De afetos Quando você entende Que a formatação Do masculino Porque Deus Cria esse mundo A formatação Do masculino É de força E de virilidade E a do feminino É de doçura Isso não é desvantagem É a complementariedade E muitas mulheres Perderam a doçura E a gente vê Um monte de gente Solitária Eu tenho uma amiga Que estava fazendo Mestrado na USP E aí Ela se destacou Profundamente E saiu uma bolsa Para a Universidade de Harvard A melhor universidade do mundo Ela ligou para o noivo Aqui E disse Meu amor Aí saiu uma bolsa Aqui para a Universidade de Harvard E aí Ele fez Olha Eu sinceramente No seu lugar Não deixava de não Harvard é o sonho De consulta De qualquer pessoa Que quer como você quer Galgar espaço na universidade Agora Como homem E seu noivo Eu não vou lhe esperar Eu não vou ficar Quatro anos esperando Você voltar não Mas também Não vou ficar com o Harvard Você não Vou lhe entender E você vai ter que Me entender também Aí ela Desligou o telefone Desesperada Foi para a professora Que tinha conseguido Contato com o professor Da bolsa Não sei o que E contou a história Olha Sou da Paraíba Meu noivo Inclusive ele me ajuda Aqui nas despesas E eu liguei para ele Ele disse que não ia me esperar Ela fez Minha filha Você sabe minha titulação? Sei A senhora é sênior 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 é depois do PHD Eu tenho publicações Em várias revistas Minha filha Olha quantos certificados Foto com o reitor Das melhores universidades do mundo Eu trocava tudo isso Por o marido Porque quando eu chego Na minha casa Não tem Um diploma desse Que me escute Que me faça A companhia Que pergunte Como foi o meu dia Nem que encha meu saco Nem pai Não tem É a solidão É ovacionada Lá fora E solitária Como ser humano Portanto minha filha Volte para a Paraíba e case Porque a gente não dá pausa Na vida afetiva Mas dá pausa Na vida profissional Depois você faz o doutorado Onde quer que você faça E ela voltou Ela não se arrependeu Ela tem um filho De seis anos Ou seja Às vezes A gente tem que ter a maturidade De entender que Tudo bem que a gente Quer conquistar Espaços profissionais Mas depois Se você não tiver Com quem Dividir isso Não tem graça Nenhuma Não tem Eu vivia Querendo viajar Para dar palestra Desde a adolescência Veio essa cor na minha cabeça Eu também faço Profissionalmente Em várias empresas E agora Eu não estou mais parando E como é que tem sido Meus domingos Em aeroportos Tem dia que dar uma deprê Eu amanhã Vou viajar Para uma cidade No sul do Pará Em que eu vou levar 23 horas Para chegar De avião Você vai e volta Para Paris Em 23 horas Vou fazer uma palestra No sábado à tarde Mas só tem voo de volta No domingo Eu chego de uma pessoa Na segunda De duas da manhã São escolhas Que a gente faz Aí eu digo Eu tenho que repensar isso Porque não é bom Ficar ao final de semana Sem minha esposa Perto de mim O telefone Não substitui Não cola Você imaginou Eu em Canaã Canaã dos caras Canaã dos carajás Domingo Eu vim em Faustão Sozinho Se eu não fosse espírita Eu pulava no rio São escolhas Que a gente faz Por que? Porque o interessante É voltar para casa O interessante É aquela pessoa Dizer que está com saudade É aquela pessoa Dizer para você Que não consegue dormir Porque quando você Não está na cama Gera um desequilíbrio Energético Que você não dorme bem Onde você está Outra pessoa não dorme bem Onde ela está É o desejo de voltar Porque só tem sentido Quando a gente tem Como compartilhar Papel de marido Papel de esposa Papel de filhos Como se tornar Alguém decente Sem respeitar os pais Como se tornar Uma esposa Ou um esposo Capaz de convencer Alguém que Pode amar Se você não respeita O pai e a mãe Uma geração Que acha que Pai e mãe É feita para servir Eu quero isso Eu quero aquilo Pais Reféns de filhos Como se fossem Orcibóis De satisfação De desejos Com medo De dizer não Para os filhos Com medo De perder o amor Dos filhos Esqueça Não queira O amor Dos seus filhos A geração de hoje Se peca Porque iria O amor dos filhos A geração do passado Nunca se preocupou Em ser amada Estava nem aí Para o nosso amor Ah não quer a minha amada não Morra Rasga a boca Quer chorar Rasga a boca Se jogue Meu filho Bata a cabeça na parede Que eu levo Não tinha trauma Na época não Era o Targino Eu levo para o Targino Dá ponto Você queria fazer o teatro Ah meu Deus Eu queimei o evangelho Segundo o espiritismo Eu era evangelho Que era cor do demônio Eu queimei o evangelho Segundo o espiritismo Minha mãe fez Está feliz? Está pensando Que a verdade Se queima E saiu de perto de mim Eu doido Para ela se manifestar Para eu achar Que era o satanás E não fez Não aconteceu Nem é demais Uma vez Eu cheguei Com um produto Não contabilizado No caixa Do supermercado Em casa Entenderam O que eu quis dizer Eu fui eufêmico Porque Agora com esse negócio De estar gravando Esse negócio É complicado Você tem que pensar No que você diz Faz muito tempo Já prescreveu Então Se alguém Já passou 10 anos Esse negócio Veio de ontem Não Vamos devolver Pior do que A pior surra Chegar no supermercado Chamar o gerente Diga Oh é porque eu Sem querer Sem querer o que? Só faltei dizer Que caiu no meu bolso Na seção de chocolate O gerente Querendo rir Mas ficou sério Porque sabia Da importância Daquele momento Em que minha mãe Não estava preocupada Que eu fosse amá-la Mas em formar um homem de bem Podia nem amá-la Mas formasse um homem de bem Ela estava com consciência tranquila De que cumpriu o papel Que Deus deu para ela De educadora De alma Pai e mãe Tem que ter medo de filho não Nem filho tem que ter privacidade Viu gente Eu sei que muita gente Vai ficar com raiva de mim hoje Só quem tem privacidade É quem pode pagar por ela Triste do pai e da mãe Que não entra no quarto do filho E não vasculha a bolsa Porque um dia Quando chega Já tem craque Tem que se investigar Deus lhe deu esse papel De pai De mãe Pai e mãe Mandar E sabe por que é importante mandar? Porque se você não mandar Ele vai achar tão bom Que com 40 anos Ele não sai de casa É verdade Por que o povo não sai? É tudo confortável A mãe É uma empregada doméstica 24 horas O pai é um pagador de conta Quem casa? Eu não casava E ainda pode ficar namorando Com as meninas Você transformou Por que a gente saia de casa? Por que quando a gente queria mudar o canal O pai fazia Não, estou assistindo jornal Mas pai A TV é minha A casa é minha Eu assisto o que eu quiser Entendeu? Aí você fazia Também um dia eu caso Compre minha TV Eu boto o que eu quiser Aí sai de casa Criatura Só presta assim Você facilitou Acabando não sai de casa Não, meu irmão Daqui a pouco Você está pagando a conta Dele Do filho dele Com três ou quatro Mulheres diferentes Deus me livre Acontece Isso não é uma exceção Está virando regra Há vós que no momento de descansar Vão cuidar de criança Que tem que ter novo Para ter paciência de cuidar Tem que ter energia Para estar atrás E aí quando você quer educar Aquele que não paga as contas Não, é meu filho Eu que educo Como assim? Minha casa Minhas leis É assim que uma família funciona A terra é a casa de Deus Qual é a lei que impera aqui? A nossa? É a dele Quando a gente resolve fazer Dá errado Assim também numa casa Eles vão dizer que odeia você Que você é um pagador de mico Que você é um pé no saco Que não suporta a sua presença Que não vê a hora de sair da sua casa E um dia vão dizer Muito obrigado Por ter feito isso comigo Então não queiram reconhecimento agora Não é a hora do reconhecimento É a hora de educar De se impor De recuperar seu espaço Se você já perdeu Você ainda paga a conta Das coisas Recupere Eu chamo isso de reintegração De posse afetiva Recupere o seu papel de pai e mãe Você ainda que paga as contas Recupere Enquanto você pode, recupere Vai ter inferno na casa? Vai Não vai ser fácil Um país que lhe invadiu Quando você vai recuperar o terreno Ele vai declarar a guerra Mas depois Você vai estabelecer A harmonia Da hierarquia Que é necessária Para a ordenação psicológica De qualquer criatura Saber que tem ordem no universo Em Jó Naquela famosa história de Jó No final Depois de passar Todas aquelas arguras Dores Perder os filhos No final Ele faz assim Por que que eu posso reclamar Se eu sei que toda acusação Está em mim E isso acontece A dor acontece Para que nós saibamos Que há uma lei E há uma ordem no universo Por que que No Salmo 23 Davi Naquela belíssima oração A mais bela oração Do Velho Testamento Falando com Deus Diz O Senhor meu pastor Não me faltará Olha assim A figura do pastor Meu pai Ele não me falta Ele vai me fazer andar Em partos verdejantes Não vai me faltar comida Não vai me faltar o básico Vai refrigerar minha água Em águas tranquilas Também vai me dar O pão do Espírito Vai me consolar Vai dizer, tenha calma Você vai continuar Você vai vencer Isso passa Eu já passei por isso E ainda que eu ande Sobre o vale Da sombra de morte Não temerei mal Mesmo quando eu faço As piores escolhas Bato o carro Faço coisas que não devia Eu acordo Volto Feliz do pródigo Ele recebe de volta Aí ele diz Porque a tua vara E o teu cajado Me consolam É a ordem É isso que consola Você não confia Num pai vacilante Todo mundo gosta Do professor brincalhão Que brinca Que na hora de dar o conteúdo Fica falando do 13 do Campinense Que fica falando de política Fica falando de futebol Que tira onda com a galera Que conta a última piada Ou leva o vídeo do Youtube Mais bombado do momento Para você assistir Todo mundo acha massa Essa aula Quando você for trabalhar Ou fazer um concurso Aquele conteúdo que faltou Você não recupera E aquele professor Que faz o que tem que ser feito Que cobra o que tem que ser cobrado Que mostra o que tem que ser mostrado Todo mundo acha um saco É aquele professor Que quando é na sala O pessoal faz Vixi Não aguento ver esse professor E na hora Que a vida chama Para o conhecimento O conhecimento está lá E aí muitas vezes Assim do vídeo Enquanto o professor Esse professor Graças ao senhor Passei no concurso Os melhores São os que cumprem o papel Os que fazem O que tem que ser feito Os que determinam O respeito A família Ela se orienta Pelo respeito Pela norma Quando a gente perde isso Perde tudo Hoje Nós estamos em um momento De crise Os pais Não sabem educar Os filhos Não se respeitam Os pais Temos violência urbana Campeando em todo o Brasil Inclusive em Campina E quando você vai Para os criminosos Que classicamente No passado De 20 anos atrás Eram pessoas muito miseráveis Que estavam No mundo do crime Ou por causa de droga Realmente pesada Ou porque queria comer São filhos da classe média Deseducados Que não receberam Conduta dos seus pais E suas mães E aí nós somos Como os talentos Os filhos São como os talentos Que Deus quer ver multiplicado Na conjugação da família Quando cada um Acoupa o seu papel Todo mundo se sente tranquilo Quando cada um Cumpre o papel Que tem que cumprir Todo mundo se sente tranquilo E aí nós temos Uma segunda família Que é aquele ambiente Em que a gente vai trabalhar E que se a gente Tem problemas em casa A gente tem uma tendência natural A reproduzir os conflitos De casa na família Lá no trabalho A gente vai reproduzir Os conflitos de casa No ambiente religioso Que a gente faz parte Mas o importante É continuar junto É não desistir Às vezes vai ser difícil Tem umas criaturinhas Que encarnam na família da gente Que só a misericórdia divina Para explicar depois Mas certamente Não estão a caso Por acaso Elas estão lá Primeiro porque elas Testam os limites De nossa paciência De nossa tolerância Isso é como num grupo Aí você vai a um grupo De estudo Tem gente que discorda de tudo Ai do grupo Que não tem quem discorde Ai do grupo Que só tem quem concorde Como é que você vai crescer Se você não permite A opinião do outro Ver o lado do outro E começar a ver Um novo panorama É nesse contexto Que nós temos uma família Para que a gente faça Experiências De construção Da personalidade De correções Dos ambientes anteriores Eu lembro de uma mãe Que me encontrou uma vez Eu fui fazer uma palestra Para evangelizadores infantis Ela disse Antes de vir para aqui Eu até já contei a história aqui Vou contar para reforçar Ela me disse Antes de eu vir para aqui Hoje eu liguei para o meu filho Perguntando se eu tinha Feito certo Porque eu levava ele Para a evangelização A força Eu sou completamente favorável Que a gente leve os filhos Da gente para as religiões Mesmo que ele não queira A gente não leva para o colégio Mesmo quando ele não quer A gente não bota para dormir Mesmo quando ele não quer Tudo a gente faz Mesmo que ele não queira Menos oferecer Deus Que é o mais importante Porque se tudo faltar Ele tendo Deus no coração Ele vai suportar tudo E se recuperar E aí ela me disse E você me disse Hoje de manhã Que era para levar o filho Mesmo que ele não quisesse Eu digo e reforço Continuo dizendo E aí eu liguei para o meu filho Para perguntar Se eu estava certa De ter feito isso A vida toda com ele Porque esse meu filho Quando nasceu Era uma criança muito estranha Não sei o que Ele começou a contar A história desse filho E lá para frente Eu liguei para a minha filha Comecei a perguntar Se eu tinha feito certo Em ela ter vindo A força para a evangelização Eu fiquei na minha cabeça Uxa, era um filho Agora virou uma filha Que negócio estranho é esse Era um travesti E ele disse Hoje ele é um travesti na Espanha E eu perguntei para ele Eu fiz certo Ele disse Mamãe Sim Porque a senhora sabe Que eu não sou uma pessoa boa A senhora sabe disso Mas eu seria muito pior Se eu não tivesse ido Para a evangelização Porque tem hora Que eu estou aqui Mamãe com vontade De matar o povo De ódio Aí eu lembro do Umbral De André Luiz Aí eu desisto Veja Essa mãe Ela cumpriu a tarefa Não foi de transformar Aquele espírito Foi de diminuir O nível de equívoco Qualquer contribuição Que a gente possa dar Na educação dos filhos É bem-vinda O que vocês viram aqui Nessa representação belíssima Você está de parabéns Deus lhe abençoe Essa representação belíssima Que o momento mais bonito Não foi a reunião da família Foi o resgate Uma única criatura resgatada É festa nos céus Uma única Ele preocupado Deus está lá querendo pegar Alma por alma Bem lentamente Porque Ele criou O mundo eterno E nenhum rebanho Nenhuma ovelha Do seu rebanho Vai se perder Um a uma Hoje quando eu faço Evangelho na minha casa Eu convido os obsessores Primeiro porque eles vão mesmo Então não tem o que fazer Né? Só que eu convido Convido porque eu digo assim Meu irmão Eu não lembro o que eu fiz pra você Eu sei que eu me equivoquei Se você está aqui É porque eu me equivoquei Mas eu sei que você sofre mais do que eu Talvez eu não tenha conseguido Lhe convencer ainda De minha mudança Talvez nem eu tenha me convencido De minha mudança Mas eu estou tentando Então venha comigo Porque eu estou tentando aqui Tentando seguir isso Que eu leio Às vezes esse cara A mesma mensagem Três, quatro evangelhos seguidos Acho que o evangelho está quebrado Aí eu pego o outro Aí abre É a mesma coisa Não, esse evangelho está viciado Eu vou e boto um negócio Um marca-teixo assim Aí abre É a mesma mensagem Aí você está faltando dizer É pra tu mesmo, criatura Entende? E eu convido Pra participar Porque se ali está a fonte Em Jesus No seu evangelho O caminho da minha renovação Está dele Está de todos nós E o evangelho É o caminho Da harmonia Da pacificação E da convivência familiar E da fraternidade universal Que só vai ser vivenciada Quando a família funcionar plenamente Porque a fraternidade universal É a família universal E quando todas as famílias Forem funcionais Naturalmente nós veremos Uma fraternidade universal Porque Deus nos criou Pra um dia Nosso projeto evolutivo A gente abrir a porta Passar um instante E sentir por ele O mesmo amor Que sendo pela mãe Imagina que lugar maravilhoso é esse Em que o amor Ele se expande Pra todas as criaturas Sem que elas tenham Que ter feito alguma coisa Pra gente Sem que seja uma troquinha infantil Não É simplesmente Tão natural Quanto respirar Amar As pessoas Enquanto nós insistimos Em não fazer isso A gente sofre E esse sofrimento Não é provocado por Deus É por nossas escolhas Ele acontece Pra que a nossa alma se alerte Pra que a gente baixe a guarda Baixe a crista Se humilde E perceba Que nós só somos O que somos Nenhum de nós é isso Nós só somos O que somos Pelo resultado De muitos amores Amor de mãe Amor de pai Amor de avó Amor com limites Não são de seres Perfeitos e angélicos Amor das pessoas Que nos amaram Como elas podiam As figuras As figuras que nós passamos Na infância Eram necessárias Pra lapidar O nosso espírito Todas Amor das pessoas Amor de professores Muitos dos quais Nos ensinaram Sem nenhuma condição Salarial Ou de estrutura Mas estavam lá Pra educar Aquela pessoa Que trabalhou na sua casa E fez sua comida E lavou sua roupa Ela foi essencial Pra você ter Mais tempo De estudar Nós somos O resultado Dos outros Não tem pra que essa arrogância Não há como Veja como a solidão É destrutiva Veja como quem vive Só vive no inferno Porque embora João Possar tenha dito Que o inferno São os outros O inferno É a solidão E Deus nos fez Pra vivermos Em fraternidade Nós somos gregados Temos necessidade Dos outros Pra natureza Nossas famílias Não são perfeitas Porque não existem Famílias perfeitas Mas essas pessoas Estão juntas Com um grande propósito Deus permitiu assim Pra que se ali Construísse pontes Onde havia abismos Perdão Onde havia ressentimento E mais amor Onde já há amor Que Deus ilumine A família De cada um de vocês aqui De todos nós Nossos pais As pessoas que nós amamos As pessoas que nós Temos dificuldade de conviver Que Deus trabalhe O nosso coração E o coração dessas pessoas E muitas dessas pessoas Que não tem diálogo Em que você não pode conversar Converse com o espírito dela Comece hoje Faça uma proposta A vocês Uma proposta Comecem hoje Uma campanha de diálogo Alma pra alma Chegue no seu quarto Chame Deus Que é pai seu E dessa pessoa E diga Papai Tu vai intermediar Essa relação Eu não tenho como Conversar com essa pessoa Ela não abre nem a boca Ao falar comigo Ela me odeia Eu tenho dificuldade De olhar pra cara dela Nós Eu, meu ego atual Rossandro e João Não dá pra conversar Mas eu, alma eterna E João, alma eterna Vamos conversar na prece Todos os dias Eu vou Fazer preces E conversar com essa criatura Me perdoe Se desarme Eu vou me desarmar É uma campanha Sem esperar que no outro dia Ela dê um sorriso pra você Que isso é fantasia É uma campanha Na qual você vai começar A conversar com a alma eterna Porque vai se encontrar um dia Se você puder antecipar Melhor ainda Não conversa com ela ainda Vai desarmando Lá em cima Desarmar ela E desarma você Uma conversa Às vezes é um filho Quando ele estiver dormindo Senta do lado dele e conversa Me baixe Meu filho Nada do que eu faço É para destruir Tudo é por seu bem Mesmo que às vezes Eu não diga da melhor forma O meu objetivo é o melhor E vai fazendo prece Vai conversando com as pessoas Atingindo a alma delas Oração Consistente Persistente Disciplinada Falando alma a alma Quando você pensa que não Aquela pessoa começa a ficar mais leve Ela começa a olhar para você Com mais leveza Você começa a ver que Não tem mais aquela nuvem De ressentimento Que não tem mais um rosto Enrijecido Ainda não tem diálogo Mas você começa a ver O poder Do amor Sem fantasias Faça o seguinte Escolha uma pessoa Que você tem dificuldade E faça um trabalho de prece Até o dia 31 de dezembro de 2013 E aí sim Vocês vão ver O que é um verdadeiro Ano novo Deus ilumine a todos E ilumine a família UF A gente tem que falar com as pessoas E aí sim A gente tem que falar com as pessoas E aí sim